Se a gente vai trabalhar quanto tempo nesse programa, Gaspar? Ho, 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 ha, 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 ha! Exatamente nesse momento começa o nosso primeiro Lado B do MTV, projeto no qual eu e o Fabio Massara em quatro episódios vamos contar então histórias sobre uma MTV que você nunca viu, histórias que você nunca ouviu e a gente não tá mentindo ou não é? Nossas histórias em muitos anos de MTV, a gente viu muita coisa e a gente a essa altura do campeonato, 20 anos depois e 25 anos depois de termos saído de lá, a gente tem essa visão serena, tranquila de tudo que aconteceu nos anos em que passamos na MTV Brasil. Predominantemente os anos 90 que eu achei muito mal documentados, pesquisei ali, não tem quase nada sobre nossa época, começa ali a partir dos anos 2000, infelizmente a MTV que a gente trabalhou também não existe mais, a gente trabalhou numa outra emissora que era voltada para música e cultura pop, hoje a MTV é uma outra parada. Vale o clichê ali, né? O M do MTV naqueles anos 90 significavam música mesmo, a versão entretenimento e outros tipos de programa, isso foi acontecendo na virada da outra década ali, né? Eu fiquei até 2002, então praticamente não peguei esses anos 2000 da MTV, né? Até 2002 eu ainda considero, até porque estava lá ainda, uma extensão dos anos 90 ali, né? Finalzinho dos 90, as coisas começando a mudar, inclusive no âmbito mais macrocósmico da música, computadores, outro jeito de ouvir, etc e tal, algo que também foi determinante para essa mudança de caminho da MTV, que acho que num determinado momento não sabia muito bem o que fazer com aquele M lá da frente, né? Vamos! Eu queria contar como eu conheci você, acho que as pessoas não sabem. Eu conheci Fábio Massá porque a gente estudou no mesmo colégio, colégio Dante Alighieri, só que eu era muito mais jovem, né? Excessivamente mais jovem. Dois anos aí. Nessa época, dois anos fazem muita diferença, ou podem fazer muita diferença, né? Eu tinha um amigo em comum, que era o Oscar, que você deve lembrar muito bem, que era um cara que manjava de música, eu era um curioso, um moleque que estava começando a me encantar pelo rock, já estava encantado assim, mas queria saber mais, descobri uma música do Zappa, que era Tits and Beer. Eu fui perguntar para o Oscar, você falou, quer falar de Zappa, vai falar com quem manja. É aquele cara ali, Fábio Massá, e daí estava lá Fábio Massá no pátio do colégio. Você olhou? Não, não, não. É com desdênia, saca? É com uns desdênia. Não, é verdade. A partir dali, passei a conhecer Fábio Massá, apesar dele não saber quem eu era, mas ali que eu te conheci, Fábio. Muito interessante. Eu tenho uma vaga memória desse episódio. Como é que está aí, Gastão? Malditos borrachudos. Grooves in the Hard Delight. Você lembra quando você me conheceu? Cara, eu lembro exatamente quando eu lhe conheci. Eu cheguei a MTV em fevereiro de 1991, portanto, quatro meses de casa. Apenas quatro meses de casa, mas, pô, os VJs já eram os VJs. Mas, de fato, dado o impacto dessa chegada da MTV no Brasil e dos VJs, e a gente tinha outros amigos em comum, que tem a ver com a loja Disconcert, que foi a minha loja, naquele período em que eu estava chegando à MTV. Loja que está aberta até hoje. Está aberta até hoje. Estamos em 2023. Eles estão em atividade. E o pessoal falava pra mim, ó, o Gastão é legítimo. Ele gosta, ele entende, ele esteve na Inglaterra. Então, como eles sabiam que eu estava chegando à MTV, eles falaram, ó, o cara, ele manja, é de verdade. E aí eu me lembro que eu fui me apresentar pra você e acho que você estava chegando de uma gravação. Aí eu fui lá, me apresentei e falei, é, sou amigo do pessoal da Disconcert e tal, e acho que você já sabia. E aí você, pô, foi todo gentil e simpático, como de costume. E aí a gente começou a trocar ideias a partir daí. E acho que o primeiro assunto mesmo que a gente foi a fundo foram os góticos, os sons ingleses que você estava ouvindo bastante, que você tinha visto os shows, eu também tinha bastante os discos. No começo dos anos 80, surgiu um movimento na Inglaterra, que aqui foi erroneamente chamado de Dark, mas que é o gótico. Massari, só pra falar aqui, meu, eu achei as fichas, né? As fichas de quando você está fazendo o teste, né, Karen? Parabéns, você é um dos finalistas do concurso MTV Brasil pra ser um VJ. É uma super seleção. Como em qualquer outro concurso, as exigências vão ficando cada vez mais específicas. E a gente precisa saber ainda mais de você. Imagina só, você tinha que responder um questionário aqui, inacreditável, sobre roupa, gosto musical, tinha que simular umas cabeças. Então isso aqui é pé de cobra, meu. Cabeças é o que a gente mais fez lá, né? Tá bem, Massari voltando. Estamos aqui em Kingston, na capital da Jamaica, fazendo uma visita ao Museu de Bob Marley. Situado na casa onde Bob Marley morou durante muito tempo. Por isso que todo mundo aterrissava por aqui pra tentar trocar uma ideia com o Bob Marley. Ele gravou muita coisa nos estúdios ali de dentro. Tentaram matar Bob Marley ali atrás. Coisa legal foi a festa de lançamento, né, Massari? Não sei se você acabou não ainda. Lá no Rio de Janeiro. Essa não foi. Esse aqui é o convite, cara. Esse convite, um foguete. Eu fui lá com meus amigos. Tá aí o André Bojanra, Luiz Thunderbird. Teve o show do Mulheres Negras. Era pra ter sido o show do Lobão. Na sequência, o Lobão não apareceu. Foram todos os VJs. Teve uma... A gente apresentou o show ali e tal. Eu tenho algumas fotos também segurando charutos ao lado do Luiz Thunderbird. E do Rodrigo, que era o outro VJ, né? A minha entrada é meio diferente da sua, né? Ela não segue esse protocolo clássico, digamos assim, né? Da primeira geração de VJs que marcou muito, né? A história da emissora. Eu cheguei através de um contato que eu tinha da Rádio 89FM. Eu trabalhei muitos anos na 89, de 87 até 96, mais ou menos. Então, por muitos anos, eu trabalhei nas duas emissoras, digamos assim. E através da Ioni Sassa, que foi durante muitos anos a diretora de programação da MTV Brasil, eu cheguei pra bater um papo com o Tite. Vitor Tivita Neto, o cara que trouxe a MTV para o Brasil, basicamente, né? Ele que foi lá buscar, né? O brinquedo. Comecei a trabalhar no departamento de programação. Eu fazia programação do lado B, do clássicos, eventualmente do rock blocks e de algumas coisas da madrugada. Ou seja, escolhia os videoclipes que iam ser tocar. Escolhia os videoclipes, exatamente. Manuseava o Music Scan, que era um programa clássico que dava origem a essa papelada toda que vocês estão vendo aqui. E os videoclipes também passavam por ali, porque todos eles tinham que ser catalogados. O Music Scan era um arrumador ali de programação. Apertava um botão lá e ele te preparava uma programação. E, claro, o elemento humano entrava lá e mexia em tudo, né? Porque raramente ele acertava as coisas, né? Principalmente nos programas mais específicos. E manusei muito também as programações do Fúria Metal. Você, infelizmente, não tem mais as manuscritas. Eu lembro que você me entregava sempre na mesma caligrafia, do mesmo jeito. E aí essa minha entrada na TV acabou por me levar pra um caminho ali, off-camera, é que muita gente não sabe, né? De maneira global, assim. Porque depois da programação, eu trabalhei ainda um ano no T.A.R., no Relações Artísticas, que fazia justamente o meio de campo ali, com gravadoras, com bandas. Recebia um monte de bandas, de Daniela Mercury a Creator. A história do Creator lá, que eu tava recebendo a banda uma vez ali no T.A.R. E de vez em quando as pessoas passavam pela TV, tocavam lá no T.A.R. E falavam, podemos conhecer a emissora? E a gente levava as pessoas pra conhecer, né? Mostrava a produção, o jornalismo, o robô que pegava as fitas, enfim. Nesse dia do Creator, chegou uma menina que vinha da Alemanha, tava passando férias no Brasil, e falou lá, eu quero conhecer a MTV. Daí eu falei, ah, sobe aí, beleza, tudo bem. Eu tô com uma banda aqui, mas eu dou um jeito. E é louco, porque ela é uma garota super arrumadinha, assim, tava com a mãe, ela entrou no T.A.R., ela viu o Creator, e ela, oh, 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 o Criator! 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 Lançou lá em alemão, assim, daí eu falei, uau, você conhece? Pô, lógico, Criator, não sei o quê. Eu falei, caramba, que legal! Que bandas você jogou com? Ah, a última que você realmente gostou. Uma muito boa que nós jogamos com na nossa última tour americana foi o Biohazard, de New York. Biohazard? Eles são muito bons. HARDCOR. Sim. E a minha banda favorita que nós jogamos com, até agora, foi o Corner e o Boivard. E aí, trabalhei ainda mais um ano depois na direção de produção e programação da MTV, como assistente do TIT. Tinha até uma sala, né? Então, eu trabalhei por três anos off-camera, mas eu entrei no ar no momento em que eu trabalhava no TAR ainda. Eu entrei no ar e aqui tem uma data precisa para você, Gaspard, como você pode ver aqui, na grade. Essa é uma grade verdadeira de programação. Essa aqui é uma grade de programação. horários, programas. O horário que está rolando e aqui tem estreia do Massari no dia 13 de setembro de 1992. Eu entrei no ar com o Lado B, domingão, meia-noite e quarenta. Da meia-noite e quarenta às duas e quarenta. Por isso que a gente fala que a gente era o Lado B da MTV. O Fúria Metal começou às duas da manhã. Era duas da manhã também? Era duas da manhã. O Lado B também chegou a ser duas da manhã? Acho que ele acabava duas e pouco da manhã. Talvez ele tenha tido alguma reprise nessa madrugada, mas, pô, domingo, meia-noite e quarenta é um horário para lá de Lado B, né? Olá, boas. Bem-vindos. Está começando mais uma edição do Lado B aqui para a nossa Music Television brasileira. Eu sou o Fábio Massari. Quando você entrou na MTV, já era no prédio da Afonso Bovera ou você chegou a visitar a casa da Coropé? Assim, eu entrei e já estava na Sumaré. Então, eu só conheci a Coropé depois, acho que logo depois, numa visita ali para alguma coisa, mas nunca trabalhei lá. Que foi onde tudo começou. Para quem não sabe, era uma casa no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Era uma casa outra... Não precária, porque era uma casa grande, né? Mas eram umas salas gigantes, ficava todo mundo reunido, e tinha uns estúdios. Casa de produtora, né? Casa de produtora. Os estúdios não tinham um ar-condicionado, a gente gravando lá no verão. Você não acredita, velho. Os caras me botavam em umas calças de couro, assim, por causa do Fúria. Isso sim é seminal. Exatamente. Get off my cloud só do Lado B, um compacto de 65. Como é o Lado B do compacto, está aqui no Sunderbird. Isso aí. E assim, reparem, reparem no story. É a partir da Coropé que eu conto a minha primeira história, Massari. Boa, vamos nessa. Veja só essa foto. Por gentileza. Essa simplesmente foi minha primeira entrevista, não é nem que foi minha primeira entrevista internacional. Foi minha primeira entrevista, foi Jimmy Cliff, do Sunderbird, comigo nessa foto. Essa que foi tirada no estúdio, isso aqui na Coropé. Estúdio super precário, você vê várias coisas ali de madeira, era tudo meio improvisado. Do Sunderbird que faria essa entrevista, porque era o horário dele, mas ele não falava inglês. E aí foram me chamar e falaram, e aí, meu, você quer entrevistar o Jimmy Cliff? Eu falei, pô, cara, com todo prazer, né? Não manjo muito de reggae, mas vamos lá, eu gosto do cara e tal. Cruzei ele, ele entrou assim, todo simpático. Oh, Jimmy Cliff, ganja, man, ganja. Foi dar uma de Jamaica, man. No ganja, man. No ganja, man. Já deu um puta fora, já ficou emburrado. Mas depois ele foi gente fina. Eu consegui resgatar essa entrevista, mas sabe? Eu tenho um trecho, a imagem está horrorosa, logicamente, que é uma fita VHS ali de 1990. Essa entrevista, acho que a MTV não tinha nem um mês no ar, porque ela foi feita ainda, se eu não me engano, foi novembro de 1990. Primeira entrevista do Gastãozinho, comecei com o pé direito, gastar a entrevista a Jimmy Cliff. Eu tento dizer agora, te vejo, te vejo na MTV, te vejo na MTV, te vejo na MTV. That's it. Jimmy Cliff, feríssimo do reggae, um grande prazer pra mim. It's a nice pleasure to be with you, man. My pleasure. All right. Harry, to the end. Demais. Eu encontrei com o Jimmy Cliff em 96, nos festivais, enquanto eu esperava pra um encontro ali com a Pat Smith, Lenny Kay, ele passou pelo backstage, cumprimentando a galera e com a sua posse e tal. E era um período que ele envia muito pro Brasil, né? Anos 90 ali e tal. E a gente deu um salve pra ele. E pra fechar a minha história, Massaro, na semana seguinte eu fiz o Nazareth, no mesmo esquema. Banda que eu adoro, o Dan McCafferty, entrevistei ele, o baixista e o resto da banda, também tendo que traduzir ao vivo. Muito empolgado, uma tradução meio capenga, mas valeu pra caramba. Essa eu pensei que tinha sido mais pra frente, não sabia que era desse período da coropéia. Daquela primeira vez do Nazareth aqui, é isso? Que é o Damachok? Aí quando eles começaram a tocar rock and roll lá pros 68, 69, eles mudaram o nome da banda pra Nazareth. Well, Which one is your favorite record? Qual é o disco favorito dele do Nazareth? The next one? O próximo. É o favorito dele. É o próximo disco do Nazareth. O que é essa carta aqui, Massari? Grosvenor House, é um hotel, né? Em Londres. É um hotel do século XIX. 1995, 23 de maio, Mr. Fábio Massari, Dear Mr. Massari, um prazer em recebê-lo aqui. O que é isso aqui, cara? Exatamente assim. Cara, a gente fez entrevistas e entrevistas, né, Gastão? A gente teve essa possibilidade. Essa entrevista de 1995, pra mim, pessoalmente, é uma das minhas entrevistas mais importantes, uma das minhas entrevistas prediletas, tipo a altíssima prateleira mesmo. Mas ao mesmo tempo, ela carrega uma pequena demão de frustração profissional, porque ela foi pouco aproveitada pela TV na época, pelo tamanho do artista e pelo resultado da entrevista. Entrevista com o David Gilmour, representando o Pink Floyd. Era uma entrevista com o Pink Floyd, não era ele em carreira solo. Foi um episódio louco em todos os sentidos. Isso aqui é uma carta do hotel me recepcionando no hotel para a entrevista com o David Gilmour. Isso pra ter uma ideia do nível, né, dessa órbita de artista. Nesse caso, era passagem executiva, hotel de primeira, cartinha de ir recebendo. E essa história com o Gilmour começou em 94. Começou um ano antes, eu fui pela MTV para assistir a um show do Pink Floyd em Miami, no Joe Robbie Stadium, que foi o primeiro show da turnê do Division Bell. Eles fizeram dois ensaios, depois fizeram esse primeiro show em Miami, depois foram, acho que, 120 shows. E foi uma balada super exclusiva da gravadora, pouquíssimos jornalistas e uns empresários super famosos, porque eu acho que a ideia, naquela época, era trazer a banda pra cá. E aí, em 95, eu fui pra Londres, justamente pra esse hotel, pra entrevistar o David Gilmour no momento em que eles estavam lançando o disco ao vivo, Pulse, que é o disco dessa turnê, gravado principalmente em Earl's Court, que é um lugar que você conhece muito bem, né? Trabalhei lá. Pois é, só isso, né? É uma das principais casas do Pink Floyd na Inglaterra, né, tocaram muito lá. E normalmente, essas entrevistas, elas são meio curtas, né? 10 minutos, 15 minutos. E eu senti o cara super sereno e tranquilo e atencioso. Então, eu fui perguntando desde Sid Barrett e LSD até disco por disco. Uma hora ele me olhou assim, tipo, ah, você vai por esse caminho mesmo? E, cara, a gente fez uma entrevista de 40 minutos. A gente chegou a trocar a fita. A gente fez uma fita de 30 e aí trocamos a fita, fizemos mais uns 10, 12 minutos. Esse final eu nunca vi, essa fita foi apagada. E outra coisa curiosa desse evento, o Pink Floyd e David Gilmour, foi que na noite anterior à entrevista, teve um jantar do Pink Floyd, né? E esse aqui é o cardápio, né? Se você quiser reproduzir aí na sua casa o cardápio desse jantar com o Pink Floyd. Na verdade, um jantar do David Gilmour, ele não compareceu, só os assessores, o empresário e alguns jornalistas. Aqui dá uma ideia também do tamanho da entrevista, né? Que tinha gente do Canadá, Estados Unidos, a gente aqui do Brasil, Argentina, Austrália, Coreia. Em cima da mesa tinha umas fotos de divulgação oficiais. Eu peguei duas, uma ele assinou pra mim e a outra ele assinou e, pô, sou um cara legal, né, meu? Então eu dei pra um amigo meu, cara, de presente, cara. Esse cara deve ser um baita amigo meu, né, cara? Gente boa, né? Acho que ele deu uma rasurada, né, que ele rabiscou ali o autógrafo, mas, enfim, acho que tá na casa dele ainda. Tá meio borrado, porque foi ele que borrou mesmo com a mão e eram as fotos de divulgação oficiais da época, né, só os três, a banda terminaria depois dessa turnê, né? Então pra mim, David Gilmour, cara, é uma das minhas grandes entrevistas da vida mesmo. O que é o seu relacionamento com o mito de Sid Barrett? Eu quero dizer, nós ouvimos tantas histórias e as pessoas continuam a contar as mesmas coisas, que ele usava ir à stage e cozinhar os ovos e esse tipo de coisa. Bem, eu quero dizer, partes do mito são verdadeiras. O fato de que ele era uma maravilha personalidade, muito inteligente e muito talentoso é certamente verdade e é certamente verdade que ele perdeu sua mente. Gastão Morena, temos algumas fotos aqui que requerem explicação. Tem essa aqui clássica nossa, mas eu quero saber dessa aqui do futebol, na verdade. Grêmio, Sepultura, o que passa? Ambas relacionadas com a mesma banda e estão falando aqui de Deep Purple. Mas, Sari, esse aqui foi um dos momentos mais surreais da minha vida, cara. Mais surreais. Se eu não me engano, foi o André Barsinski que organizou esse jogo. Ele fez um misto ali. O pessoal do Deep Purple queria jogar futebol. Eles juntam o pessoal do Notícias Populares, do NP, o pessoal da Folha também. Pediu para algumas pessoas ali da MTV, daí eu fui representando a MTV e no fim a gente teve um jogo contra o Deep Purple. A camisa do Grêmio está explicada aqui. Eu tenho a notícia de jornal. Deep Purple massacra na bola. Sensacional, cara. Lê um trechinho para a gente. A escolha da camisa do Grêmio. Se liga aqui. De manhã, Blackmore saiu para comprar camisas para o time. Voltou com o jogo de camisas do Grêmio. Ao saber que o time foi rebaixado para a segunda divisão, o baterista Ian Pace comentou. Pô, com tanto time bom no Brasil. Um abraço aos meus amigos gremistas. Todo respeito, meus amigos. Resultado, 8 a 4 para a seleção do Deep Purple. Eu acabei jogando. Estou aqui na escalação. Aqui, ó. Temos o time do Deep Purple e também tem um time chamado MTV. Daí, Lito, Léo, Isaías, Ricardo e Flávio. Pedro, Marcelo e Gastão. Mineiro, Maleta e Flavinho. Mineiro, Maleta e Flavinho. É excelente, cara. Esse é o nosso ataque, cara. Para você ter uma ideia. Gols, se liga, Massari. Gols, Rich Blackmore, Jim, 2, Rob, 2, Cláudio, 2 e Gastão, 2. Gastãozinho, marca 2. Agora, mais do que gol, você fez uma parada louca nesse jogo, né? Eu dei um chapéu no Blackmore, eu juro por Deus. Eu tenho provas ali. O Blackmore veio com muita saúde, ele jogava meio nervosinho. Eu fui lá, chapéuzinho dele, ele ficou puto. E assim, ele jogava tão nervosinho que eu te falei, o motorista da Folha, que era um cara gigantesco que estava jogando, ele falou, eu vou dar um pau nesse americano. E o Blackmore não é americano, o Blackmore é inglês. Mas a gente falou, não, cara, ele é o guitarrista. Ele falou, não quero nem saber, eu vou dar um pau nesse americano. Então, ele acabou sendo expulso ali do jogo. No final, eu cheguei perto do Blackmore para tirar uma foto, eu cheguei todo feliz assim, ele estava sentado e ele foi assim. Me deu o chapéu, mano, não vou tirar foto não. Mesmo assim, eu tirei uma foto, ele está meio emburrado ao lado de outros jogadores. E o show, né? Daí teve o show ali no Ibirapuera. Eu tenho aqui a credencial, eu tenho duas, na verdade. Esse aqui foi com Jolene Turner. Eu ia falar, infelizmente, porque com o Gillen ia ser bem mais legal, mas tinha John Lord, estava o Glover, o Ian Pace, o Blackmore, esse rabisco aqui, assinatura do Rich Blackmore. Eu encontrei ele no corredor, eu falei, pô, joguei futebol com você, daí ele ficou me olhando assim, eu falei, você poderia assinar, ele assinou com a maior má vontade, mas eu amo o Blackmore, é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E para fechar essa minha história com o Deep Purple, nesse show, estava ali assistindo o show, veio um policial militar para mim, Gastão, eu queria que você fosse até a nossa central. Eu falei, caramba, que história é essa, meu amigo? Vamos lá, lógico e tal, fui lá, eu fui recebido, se eu não me engano, era o Coronel Santos. O Coronel Santos me viu e falou, Gastãozão, toca os motorheads lá no Fúria para nós da polícia. Temos esse grande momento que continua, tem a ver com o Purple, na figura do glorioso Ian Gillan, a tal da foto, a foto. Esteticamente é a foto, porque a gente aqui está dando um baile de moda também, essa famaçada. Essa camisa de baile, eu aqui com a cara feliz. Um crachá pendurado, ele com o cinto diretamente da Praça da República, em São Paulo. Eu tinha cruzado o Gillan, também com a Ian Gillan Band, para se apresentar no Projeto SP. E, inclusive, eu trabalhei com ele nesse episódio aí, porque eu trabalhei na produção do videoclipe que ele gravou aqui. Ele gravou o videoclipe de uma música chamada No Good Luck, se não me engano. E tem cenas no Projeto SP, algumas cenas de verdade, de ao vivo mesmo, e algumas de um ao vivo fake que a gente armou com algumas pessoas lá. Ele fez um playback ali dessa música, e esse videoclipe foi gravado no Brasil. Tem ele andando na praia e tal. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo, e autografei uns discos. Aliás, eu ia trazer o disco, eu te mando depois a foto daquele disco autografado. Troquei uma boa ideia com ele nessa época aí, e descobri que ele gostava da música reggae, do Bob Marley, Peter Tosh, e afins. E, cara, foi demais. Acho que foi um dos primeiros caras também ídolos, com quem eu tive a oportunidade de conviver um pouco e dar umas risadas, tempos iniciais de MTV, que a gente podia trocar uma ideia e dar umas risadas no corredor com um cara como o Guilla, o Ian Guilla, né, cara? Na porta do estúdio. Exatamente na porta do estúdio. Detalhe aqui, nessa foto, ele está usando uma camisa do Tommy Bolling, né, para tirar o barato do Rich Blackmore, que eles se odeiam. Mas, sabe, eu tenho as datas, cara, o Seu Deep Purple foi 19 de agosto de 91, essa mão nossa aqui com o Ian Guilla foi 5 de maio de 1992. Tive o prazer de entrevistá-lo nesse dia. Nesse dia, você tem a entrevista, Tem aquelas fotinhos ali no estúdio. Achei a entrevista em vídeo, está em má qualidade, mas não interessa. Ian Guilla, ele foi muito simpático. Sabendo da sua predileção por reggae, música e cultura jamaicana. Acho que eu informei nesse dia, né? Eu falei, pô, ele gosta do, né? E a Amanda, o que aconteceu, Maçari? Um dos momentos mais loucos na minha vida. Esse programa é para a gente contar essas histórias mesmo. A gente só vai contar essas histórias uma vez na vida. É agora, aqui no Lado B da MTV. Fomos lá até o camarim, eu e meu amigo Nego Lima fazerem um encontro abençoado, por já, com o Ian Guilla. Ficou eu, meu amigo, Ian Guilla, no camarim. E ficamos ali conversando, cara, eu não quis nem impregnar depois. Isso foi tão bacana, ele foi tão legal. Ele falou, pô, posso chamar mais um amigo aí para compartilhar da benevolência de Jah? Eu falei, com certeza, entrou o resto da banda dele. Eu falei, Mr. Ian Guilla. essa aqui, Massari. Eu não lembrava o que você tinha feito, velho. Velocidade máxima, dois. Sandra Bullock e Jason Patrick. Foram os dois ou só a Sandra? Foi só a Sandra. Você viu esse filme, Gastão? Eu vi o um, né? O primeiro ali com o Ken Reeves e a Sandra Bullock também, né? E o Dennis Hopper de vilão. Que já é uma groseia, mas é legalzinho. E esse aqui do meio dos anos 90 é o segundo filme com ela, o Jason Patrick faz o par e o William Dafoe faz o vilão. Mas vou dizer, nem o Dafoe salvou esse aqui porque não é muito legal. Acho que não tá dentre os grandes filmes da carreira da Sandra Annette Bullock. Digníssima representante da classe 64. Temos a mesma idade. Como é que você foi parar lá, velho? Eu fiz duas entrevistas de cinema pra MTV. Uma delas eu me escalei pra fazer porque eu queria conversar com certas figuras. Uma dessas figuras ganhou o Oscar. Eu vou falar num outro episódio. Mas nesse caso da Sandra Bullock, acho que a Marina Persson tava de férias e eu fui escalado pra fazer a entrevista com ela. Entrevista aqui no Brasil pra divulgação desse filme. Que contava com a participação do Carlinhos Brown também. Tinha essa cereja no bolo. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista de cinema e eu sempre tinha ouvido falar muito que eram ainda mais complicadas que as entrevistas do rock pelo menos nesse nível mais elevado. Muitos assessores. No caso desse episódio aqui tinha um certo frisson ali. Mas o que aconteceu foi que a entrevista antes da minha foi feita pelo José Wilker. Na época que ele fazia o programa, acho que no Telecine. E sabe-se lá o que ele perguntou? Na primeira pergunta que ele fez pros dois, que o Jason Patrick levantou e foi embora da entrevista. E aí rolou um mal-estar. E uma das assessoras chegou pra mim toda sem jeito. Olha, você se importa? Me desculpa se tivemos um pequeno problema aqui. A gente sabia o que tinha acontecido. A gente sabia já o que tinha acontecido, né? Você se importa de fazer só você a Sandra Bullock? Eu falei, ah, puxa vida. Eu queria tanto cruzar com o Jason Patrick, né? Mas tudo bem, vou fazer só com ela. Mas foi tudo bem agilizado nesse sentido. E ela foi legal. Como eu te disse, outro dia ela foi meio Mick Jagger. Assim, no bom sentido. Alguém que faz isso há muito tempo, tá acostumada, sabe que vai ouvir mais ou menos as mesmas perguntas. Até porque, nesse caso, com pouco tempo, espera-se que você fale do filme novo, né? Do filme que ela tá divulgando. Essa, a MTV aproveitou ou não? Acho que sim. Que eu me lembre sim. Que eu me lembre sim. Foi bem feito ali no cine. Não que eles não aproveitassem. É que, de vez em quando, pelo tamanho das entrevistas, às vezes você achava, né? Você como alguém que tinha acabado de fazer, você achava que poderia render muito mais. E acho que é um bom momento pra esclarecer aquele boato que surgiu na época, Massari. Nossa, aqui ficou todo mundo perguntando se o Massari... Porque eu sou muito envolvido com o processo de filmes, todas essas coisas, entrevistas. Você ainda é praticamente um fã de cinema. Eu acho que é muito difícil para você ir e ir para o filme, e ir para o filme, especialmente na América. É uma boa pergunta. Mas você está em casa, e você ainda tem um fã, e você acha que isso é incrível. Você sabe, é uma boa pergunta, porque até um ano atrás, eu me became muito jadido, e eu não gostei do processo, eu não gostei do filme que eu estava assistindo. Então, eu falei, você sabe, por um ano, porque eu estava trabalhando o ano inteiro, eu não vou assistir nenhum filme. Eu vou purificar-me. E então, eu comecei a assistir filmes que eu queria assistir, não por causa do marketing, mas por causa das coisas que me movam. Obrigado, Fábio. Obrigado, Amora, por ter esperado. E agora eu vou contar Mochilão, Ceará, Piauí, Massari. Muito bem, muito bem. Esse aqui é o primeiro Mochilão, programa novo na sua MTV. A ideia desse programa é justamente abordar aqui Turismo, Indiana Jones, Turismo, Aventuras. Você vai conhecer diversos lugares. Estou vendo essa bela foto aqui, Gastão de manual, de viagens. Posso te falar, uma das minhas favoritas, eu tenho duas dessas, duas, eu tenho uma variante que é mais legal, mas caiu lá um xarope em cima, cara, ficou toda manchada a foto. Sabe o que é isso aqui, cara? Esse aqui é o litoral do Piauí, meu amigo. O que eu estou mostrando nessa foto? Um dos meus orgulhos na MTV, Massaro, é um mochilão. Eu nunca ganhei crédito por isso, mas eu inventei o programa. Em 1995, eu fui para o Nepal, levei a minha mochila, fiz uma viagem incrível pessoal, foi a viagem mais... Aí também tem muitas histórias, mas em algum momento você conta aquelas lá do helicóptero. Então, essa não foi para a MTV, por isso que eu não vou contar nesse caso, mas foi a que inspirou, principalmente minha mochila vermelha, inspirou o mochilão, entrei lá com o projeto, demorou dois anos para ser aprovado, no fim foi aprovado. A gente começou fazendo Ceará e Piauí, e foi muito legal, porque a gente ia chegar em Jericoacoaco, que era um lugar para mim, que eu tenho um respeito extremo, porque eu fui lá antes de ir para a Europa, um lugar que eu tenho uma relação muito boa, e eu ia passar meu aniversário, eu ia acordar em Jeri no dia do meu aniversário. A gente foi até o Bajara, que eram as montanhas no Ceará, então é um lugar frio, eles produzem fruta, a gente não sabia nada disso. Esse é o primeiro mochilão? Esse é o primeiro mochilão. A gente percorreu trechos enormes de estrada, a gente foi parar no Parque de Sete Cidades, que tem umas formações rochosas, inacreditáveis, um lugar místico. A gente tinha que ficar numa cidade, eu já esqueci o nome, era bem indígena o nome da cidade, para ir até o Parque de Sete Cidades. No dia que a gente chegou com a equipe, a gente estava ali jantando e tal, depois de jantar conversando ali no hotel, de repente a gente ouviu uma gritaria, a gente chegou num quarto, estava um padre, tipo um pastor, alguma coisa, fazendo um exorcismo num cara, tipo três, quatro caras segurando, era um time de futebol que estava lá hospedado. No dia que a gente chegou no meio do nada, um dos lugares mais quentes que eu já fui na minha vida, que é o Piauí. E aí a gente foi no dia seguinte para o parque, que era um lugar louquíssimo, e depois a gente foi parar no delta do Parnaíba para visitar o menor litoral do Brasil, que é o litoral do Piauí, que é 66 quilômetros só. Então a gente foi lá para um lugar chamado Macapá. Ali atrás está o nosso destino final por hoje, a praia de Macapá, que não tem nada a ver com o estado do Alapá, tem muito mais a ver com o estado do Piauí, que é onde nós estamos. E aí exatamente que veio essa foto. E aí você ia gravando cabeças, chamando clipe, trocando uma ideia com locais, apresentando os lugares. Era isso, era essa a ideia, até que eu comecei a discordar, foi a razão, inclusive esse programa culminou, infelizmente, na minha saída da MTV, que eu acabei tendo um atrito com a diretora. Isso foi determinante? Isso aí foi determinante? Foi determinante, foi determinante porque eu queria falar com os locais, justamente ela queria que eu falasse com os turistas, então foi uma visão diferente. Outra perspectiva. E eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho, a trilha era franquizapa, velho. É mesmo? Pitches in Regalha. Pitches in Regalha, é verdade. Pode crer, pode crer. Lembrei total, lembrei total. E depois ele continuou ali na MTV com outros apresentadores, mas foi Gastãozinho que inventou, e o primeiro foi esse aqui, eu tenho tudo gravado, eu vou contar a história de todos eles, mas eu acho que a mais legal mesmo era Ceará e Piauí, Brasil é lindo e enorme. Mas, Sari, começamos a próxima história. O que é isso aqui exatamente? Sprit, Blur, 11 de februário, deduzo que seja fevereiro. A data está certa, é isso aí mesmo, 11 de fevereiro de 1999, esse Sprit vale um destilado na festa do Blur. Isso aqui é um vale-drink, é isso? É um vale-drink. Você ganhava e era uma vodka. Então, o pessoal do Blur deu para a gente um baralho completo dessas bebidas, tinha destilados, tinha vinho, tinha cerveja, mas isso para quem participou da festa, que está aqui o crachá da festa, pós-show do Blur na Suécia. Na Suécia. Estamos na Suécia em 99, graças à MTV Brasil, eu, assim como você, tivemos a oportunidade de conhecer alguns países. A gente, às vezes, fazia umas viagens que eram uns bate-volta meio cruéis, né? E a gente comentava, pô, cansativo, e as pessoas, pô, você está indo lá para a Suécia e está reclamando. A gente sempre pedia para ficar um dia a mais, talvez dois, né? Mas pedir isso para a produção era que nem xingar a mãe do produtor, né? Mas no caso da Suécia, deu para ficar uns dias, porque foram duas entrevistas. O carro-chefe foi o Blur. Teve entrevista com o Damon Albarn, teve show, show muito bacana. E depois teve esse after show, que foi a parte mais divertida da festa. Foi uma festa exatamente... Foi uma festa pós-show. No mesmo local do show. Num clube do centro de Estocolmo, também nos 15 graus na Roma, uma friaca insana. Mas era um clube muito legal, com vários ambientes, carteado nas escadas, com umas croupiers meio burlesque, assim, e uns seguranças tipo o Dolph Landgren, saca, meu? Ao menor sinal de alguém embriagado, eles jogavam para fora que nem saco de batata, assim. A gente via uns caras sendo arremessados o portafólio, e os caras, bum, fechavam a porta e já era. 15 graus negativos aí se vira. Tratamento de Suécia. E foi uma festa louca, cara. Então foi... Eu tinha cruzado, tinha feito a entrevista com ele, tinha sido muito boa. Antes do show. Antes do show. Depois fomos para o show, o show foi bem legal. Inclusive, duas músicas desse show entraram em box sets depois do Blur, né? Dada a animação da galera, eles estavam lançando o Thirteen. O disco da separação dele com a Justine, lembra? Do Elástica, né? E foi um disco super melancólico e triste. Legal isso aqui que a gente recebeu, que é uma carta do Senior Vice President da EMI International. Ó, você está recebendo o disco do Blur, mas essa é uma cópia numerada, registrada para seu uso pessoal. importante que você respeite o embargo das rádios e não deixe ninguém ouvir antes das sete horas do dia oito de março de noventa e nove, porque eles liberaram o disco com uma certa antecedência para a gente ouvir, para poder entrevistar, né? Sob as penalidades da lei. Sob a penalidade da gente cortar os seus dedos sem emprestar o disco para alguém, né? Daí teve uma segunda banda nessa viagem do Blur, que foi o Rock 7. Era mesmo a gravadora, não tinha nada. Tinha a ver com a gravadora, imagina o que tivesse a ver com a gravadora. Estava lançando o disco novo, Wish I Could Fly é o single dessa época, acho que era o sexto disco, e foi legal entrevistar uma banda desse tipo, desse naipe em casa, super populares, e falaram que, inclusive, no Brasil e América Latina, eles tinham muito público, tinham gravado, inclusive, umas músicas em espanhol nessa época, e pouco fora do meu esquadro ali, de atuação, digamos assim, né? Das bandas que eu costumava entrevistar, mas eu achei legal de fazer, assim, foi legal de encontrar o Per, que é o cara que era o responsável por tudo, e a Maria Fredrickson. Foram simpáticos. Foram muito simpáticos e muito tranquilos, assim, não eram latinos, né? Oh, saca, mas foram bem de boa e acho que muito humildes para o tamanho da banda e entrevista em casa, então... Teve show ou não? Não teve show, foi só a entrevista mesmo, e depois essa entrevista foi para o Disque MTV em 99. Então foi uma balada dupla na Suécia. A parte mais legal mesmo do rolê foi uma visita à rua das lojas de disco, lá em Estocolmo. A gente andava na rua, meio quarteirão, e entrava na primeira porta que encontrasse, assim, fosse o que fosse. Entra, entra! Eu comprei só 7 polegadas, eu lembro de muita coisa que eu comprei. É Bagron. É Bagron, exatamente. Clássico do punk. O Fábio Massari foi até Estocolmo e conversou com eles sobre esse novo disco. Essa foto aqui, eu tenho certeza de que tem muita gente que vai gostar de ver. Eu batizo essa foto de Mike Patton for a Day. Sensacional, Massari. Sabe o que eu lembro dessa entrevista? Porque o Fade No More foi uma banda que pintou junto com a MTV, né? Epic. Quando veio ali o clipe, eu lembro, estardalhasse, foi muito. Pra mim, marcou demais. O clipe do Peixinho. Então foi uma banda que acho que o brasileiro tinha um laço emotivo muito grande, né, cara? Tem a ver com o começo mesmo das atividades, um dos primeiros grandes shows, né? Que a TV... Show de um ano. ...teve presente. Foi um ano, é isso? Um ano. Aniversário de um ano da MTV. Quando eles foram lá na MTV, aquela presepada, né? O pessoal lá de jornalismo já pegou, arrastou o Mike Patton, separou ele da banda e mandaram, né, meio que trocar uma ideia com o resto da banda. Acho que é importante fazer um parêntese que tinha a produção e o jornalismo. Todo mundo trabalhando para o mesmo logotipo, mas eram coisas à parte. O jornalismo armava suas entrevistas e não queria saber muito do que a produção fazia e vice-versa, né? É legal registrar isso, porque às vezes havia uma pequena competição, né? Estamos falando de MTV, música e tal, também não era desprovido de fricções, né? Então tinha essa diferença mesmo, né? Jornalismo é uma coisa e produção é outra. O jornalismo na época comandado por Zeca Camargo. Zeca Camargo. E eles tinham, de fato, uma prioridade com os artistas nesse momento aí. Eu fiquei muito camarada, para te falar a verdade, cara, do Billy Gold e do Mike Borden, do Batera, do Baixista e do Batera, tanto que eu dei uma festa de aniversário e os dois apareceram. E o Billy Gold me levou isso aqui que é uma raridade, velho, que é um compacto do Brujeria. Brujeria, na época, ninguém sabia quem tocava no Brujeria. Um dos caras que tocava era o Billy Gold e ele falou, só não conta quem toca nesse disco. E o show, Massari? Foi um caso à parte também, não sei se você lembra bem. Eu lembro de Flashes, eu lembro do show. Eu estava próximo desse rolê todo e eu ainda não era apresentador, trabalhava na programação, então eu acompanhei meio à distância. Fui vendo as coisas acontecendo e fui ouvindo algumas das histórias que você vai contar. Eu tenho pelo menos duas credenciais desse ingresso aqui. Esse aqui foi o do dia 24, aqui eu tenho o dia 19 e dia 25. Então a gente tem pelo menos três shows aqui. Eu sei que quem abriu não foi uma escolha muito feliz, né? Porque foi o Maggie's Dream, o Maggie's Dream era a banda do hobby do Menudo. O que ele tomou de moeda dava para abrir um banco, eu acho, velho. O público em São Paulo era difícil também. Se esse evento acontecesse no Recife e não abriu para o rock, ia passar mais batido. E eu fui no camarim logo após a saída dele, cara. Ele estava de canto gritando, assim, com uma garrafa de vinho puto da vida. Eu fiquei com pena do hobby do Menudo naquele dia. Mas eu lembro uma coisa também que eu tenho que falar, Massara. Nesse show do Fênix No More em 91, foi a primeira vez que eu senti o gosto do público, cara. Porque eu estava na parte de cima e eu apareci assim, o pessoal começou por causa do fúria, por causa do gasto total. Então foi um momento emocionante para caramba. O Nandara é o restaurante onde a gente costumava levar os artistas de um certo patamar para tomar um drink. Não era todo mundo. Não era todo mundo. E para a gente foi uma vitória também. Os VJs podiam ir. Chegou uma época ali que alguém baixou o decreto que o VJ pode ir no restaurante, porque tinha o restaurante, o buffet, os garçons, a gente fina. História do B. Eu só vou contar essa história porque o Thunder já contou, o Thunderbird, o Luiz Thunderbird contou na sua biografia e o Nazi também contou na dele. Que foi uma história que aconteceu com o Mike Patton, cara, eu quero deixar bem claro o que aconteceu porque eu estava lá. Na verdade, quando a gente saiu do show no Olimpia, pediram para eu levar o Mike Patton, dar uma carona para ele de alguma maneira para um evento que ia ter porque o Max Cavaleira estava lá e queria conhecê-lo. E eu saí, a gente perdeu a carona que a gente ia ter e o Thunder virou e falou assim, não, pode deixar que eu te levo. Aquela época, eu também vou falar que eu jamais falaria de um amigo assim, mas ele também, todo mundo sabe que ele estava doidaço e ele quis passar na casa do Nazi. Mike Patton, para quem não sabe, é um cara extremamente careta, ele odeia a droga, cara. Tipo zapa, hein? E ele começou a perguntar para mim, ele falou, pô, onde é que a gente está indo? A gente não está indo lá para o evento? Eu falei, pô, desculpa, o cara quer passar na casa de um amigo dele. Ele já ficou meio puto, meu, o Mike Patton. E eles começaram a me discutir, ele e o Nazi, o Mike Patton e o Nazi. Ah, meu, não, eu acabei pegando um táxi e fui com o Mike Patton, porque eu era o responsável para dar carona para o Mike Patton, ele ficou puto. Só que daí a gente chegou lá, cruzou o Max Cavaleira, eu tenho uma foto muito boa com os dois, né, cara, que são os três patetas mesmo. E foi muito legal, cara, quer dizer, a noite ele acalmou na hora, ele viu o Max, foi um puta clima bom. Então, quer dizer, apagou tudo, eu só queria registrar isso porque está no livro do Thunder, então acho que me senti no direito de falar. Agora está no seu livro. Agora está no nosso programa, lá do B da MTV. Tem em minhas mãos uma belíssima foto, essa é a foto para mim que melhor ilustra o nosso programa aqui, Fábio. Você com o Max Igor Cavaleira no estúdio. Você já tinha visto essa foto? Não, cara, não. Vocês estão muito à vontade, isso aqui é o estúdio lá da MTV, dá para ver o revestimento aqui, que legal, cara. Eu adoro essa foto, acho que ela é muito reveladora desse período aí, nosso, de convívio com a banda, né, e do convívio da banda com a TV, que foi muito importante também. Como eu disse no começo, eu trabalhei muito tempo na 89 na MTV, eu conheci a banda na 89, mas esse contato próximo se deu porque eles estavam de alguma maneira sempre ali com a gente na MTV, né. E essa foto, ela é irmã daquela outra foto que tem eu, você e a banda, que é muito legal, que está no nosso projeto, todo mundo rindo, e aqui todo mundo descontraído, sentado no chão. Tem algo dessa vibe do período de cruzar muito a banda, a banda, né, numa evidente ascensão. Isso aqui, certamente é para a gravação de um Fúria MTV, até porque, como a gente conversava, eles foram essencialmente uma banda Fúria, né, Fúria Metal. Depois transcendeu, né, depois virou uma banda da casa, disc, tudo quanto é programa. Extrapolou. Mas acho que esse período revela muito essa vibe boa, e aí eu também, apesar de estar mais ligado ao lado B e ao clássico, também tive muita oportunidade de entrevistá-los. Enfim, eu estava aqui nesse evento aqui, que eu sei que você estava também. A minha é de produção, mas a tua é mais bonita. Essa é de responsa. A minha é produção também, só que a minha está autografada, né, cara? Espaço rock. Isso é produção de ouro. Toda autografada. Autografada. Esse é o famoso show do Estádio do Pacaembu. Praça Chalismiller. Esse aqui, mas não lembrava que era essa credencial. Essa credencial. E eu também estava lá envolvido de alguma maneira. Eu me lembro de chegar lá e te encontrar no momento em que você vestia um equipamento especial. Deve se lembrar disso. Colete à prova de balas. Eu e a banda, né? Daí cruzei a banda algumas outras vezes, culminando de alguma maneira com o encontro lá em Roskilde, na Dinamarca. Em 96, a banda Caminho de ser talvez a maior banda de metal do mundo, né? Tocando com um certo destaque ali no palco principal. Palco que teve Nick Cave, Neil Young, Sex Pistols, Chili Peppers, tinham Sepultura já com destaque. E o show foi absolutamente brutal. Ver os gringos completamente na sintonia da banda. Um show impecável. Nesse dia, eu conversei bastante com o Paulo e com o Igor. Eles estão no programa a todos os festivais do mundo, que será abordado também em outros episódios. Fala aí, importância pro Sepultura tocar num festival como esse, que é considerado o maior da Europa. Agora, segunda vez que vocês tocam aí, é isso? Segunda vez, cara. Primeira vez foi legal. Hoje foi mais legal ainda, cara. Pô, palco principal matou, cara. Pra gente foi... Um, dois, três, quatro! Mas eu queria registrar o show porque foi show de altíssimo nível. Eu me lembro de ver o Slayer, que tocou antes, se não me engano, assistindo ao show do Canto do Palco e indo embora. Eles foram embora meio cabisbaixos, cara, porque foi muito impactante, porque a banda também estava, enfim, no coração e na pele das pessoas. A gente entrevistou uma galera no camping de Roskilde e quando viam que a gente era brasileiro, já saía falando a formação da banda, mostrava esse tatuado. Foi uma coisa muito impressionante. O Oscar de Dinamarca. Dinamarca, 1996, considerado um dos grandes line-ups desse festival, que é um dos maiores do planeta. Foi um line-up incrível e o show deles é memorável. Troquei uma boa ideia com o Max nesse dia também, com o Zion no colo. Acho que, sei lá, em 96, ele devia ter uns dois, três anos. Enfim, então eu tive a oportunidade dada pela TV, claro, de cruzar com essa banda muitas vezes e considero um privilégio ter tanto entrevistado quanto ter visto a banda nesse período. Foram alguns dos melhores shows da vida foram com esses caras. E acho que essas fotos, essa e essa que a gente está junto ali, elas revelam muito a vibe boa do período geral para todos. Você lembra da Charles Miller do show ou não? Eu tenho um detalhe já que eu já te falei desse show. Quando a gente chegou, a equipe da MTV chegou, estava lotado lá fora. Lotado. Estava meio tenso, né? Estava meio tenso esse dia. O carro da MTV, você lembra, que era inteirinho pintado com o logo. Sim, tem uma foto aqui. A veraneia. A veraneia colorida, né? Todo mundo que vinha na janela. Ah, é! Nirvana! Nirvana! A gente olhou um para o outro assim lá dentro e falou, meu, acabou-se, cara. A Nirvana é a próxima grande banda. Nesse dia estava tenso, tinha ameaças. Estava super tenso, teve umas confusões horríveis lá. De fato, teve uma morte horrorosa de balas. Eu lembro que o Igor e o Max acho que quiseram... Que você apresentou o show, é isso? Eu fiquei do lado, cara. Eu não apresentei o show, mas eu fiquei com eles em cima do palco. Fiquei no camarim. No camarim, eu lembro que estava tendo uma final do Palmeiras. Eu não lembro qual era o jogo exatamente, mas eu lembro do Igor no canto do camarim bebendo iogurte de canudinho e assistindo o jogo e o Palmeiras ganhou. Ótimo lembrar essas histórias. E o Max fazendo gargarejo porque ele estava sem voz naquele dia. Ele estava se esforçando pra caramba porque ele estava meio sem voz. mas depois do show a gente foi junto até o show do New Model Army. Eu me lembro de ver o Max entrando no Damachoque nesse dia. E eu entrevistei o Justin salivando do New Model Army. Ele lembra... Ele lembra disso? Ele lembra direitinho que nesse dia o Sepultura estava tocando e fez um show pra não sei quantos milhões de pessoas e tudo mais. Desde o começo o Sepultura gravou dois Rock Report que eram os meus programas da 89 FM que era um programa mais pra lado B coisas estranhas mas eles sempre curtiram sons diferentes também em algum momento o Igor adorava as coisas da Alternative Tent com as mais estranhas os Grotos lembra umas bandas estranhas e New Model Army então apesar de digníssimos representantes do metal também enfim sempre foram cabeça aberta daí muitos desses encontros comigo que eram VJ mais ligado a outros sons enfim Até gravaram o New Model Army tem uma belíssima versão ele é Hunter se não me engano Grandes momentos esses grandes momentos guardo com muito carinho Beberam até morrer homenagem homenagem a todos os pingruços do mundo todos nós cara você só fala que você não bebe você é mó mentiroso do além a cara inchada sensacional velho eu tava vendo aqui eu tenho muita história ainda pra contar né Massari é a ponta do iceberg sensacional e você tem mais história dessa banda aqui né do Sepultura eu vou contar algumas cara porque foram muitas foram muitos encontros ali com a banda no próximo a gente vai contar no mínimo essas coisas de Nirvana Full Fighters não entrega tudo não entrega tudo surpresa tem viagens tem entrevistas tem bastidores tem histórias pitorescas tem almoço com banda grande reverendo será que deu certo a nossa brincadeira deve ter dado pegamos você pegamos nós vamos ficando por aqui então agradecer mais uma vez todos que colaboraram pra realizar esse projeto esse aqui foi o primeiro episódio de quatro episódios do lado B da MTV eu e Reverendo Massari contando nossas histórias você nunca ouviu ali sobre a emissora que já está extinta há um tempo né meu amigo a memória até aqui trabalhou bem foi o aditivo aqui esse final aqui foi maravilhoso eu sei que tem muita história pra gente contar a gente vai fazer isso nos próximos programas muito obrigado foi um verdadeiro prazer obrigado Beatriz também até logo pra você tudo de bom tchau oi 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 Vamos lá. Vamos lá.